E hoje é dia de se jogar na pista do artefato ao som do músico Rafael Castro E hoje eu tenho a honra marcha de receber aqui Rafael Castro Rafael Castro Rafael Castro, você precisa conhecer essa joia Rafael Castro no estúdio show livre Que alegria! Ele acaba de lançar o álbum Um Chop e Um Sunday Um Chop e Um Sunday Que é o décimo ou décimo primeiro disco do Rafael, ele já perdeu a conta Que marca uma nova fase da carreira dele Um pouco diferente da pegada rock'n'roll dos trabalhos anteriores Mas não menos criativo Mas eu continuo achando super rock'n'roll Ele é de música eletrônica, mas também tem um pezinho no rock'n'roll e tal O espírito é rock'n'roll pra caramba Ele é muito menos cabeça E muito mais quadril É um disco mais quadril, menos cabeça, você que disse isso É verdade, mais quadril, menos cabeça Tem muita zoeira com música de videogame, com música dos anos 80 Sim Bits eletrônicos, sintetizadores E por que esse nome? Por que que eles chamam um Chop e um Sunday? Você tem mania de tomar um Chop e um Sunday juntos? Cara, aconteceu essa história um tempo atrás Eu tava com um amiguinho no Habibs ali da República E aí do lado chegou um senhor Muito bem alinhado assim, de terno, muito elegante, fino Ele ficou olhando o cardápio horas Tipo, o que que eu peço? O que que eu peço? O que que eu peço? Então a gente já tava indo embora Quando ele resolveu E pediu um Chop e um Sunday E eu achei o pedido mais maravilhoso de todos Assim, é... Ele não quis saber de nutrição alguma, sabe? Ele foi na coisa mais divertida que ele podia achar ali no cardápio Mas é bom demais Você já provou ou não? Nem quero, obrigado É só delícia, né? Tipo, nada nutritivo e só gostosura É bom demais Desinteria não acerta, né? Não, mas efeitos colaterais, né? Tem outras drogas também, até piores Esse disco, ele é música muito mais pro quadril do que pra cabeça Então eu acho que ele é muito mais refrescante do que nutritivo e tal Então, casou as historinhas Vamos marcar um dia da gente sair e tomar um Chop e um Sunday Maravilha Maravilha Ah, legal Gosto Maravilha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O ciúme é uma coisa ruim, você sente ciúme de mim Eu sou teu, você é minha também, que loucura ciúme de quem? Calma, não tem mulher daqui, se tem nem percebi Tô com meus braderes, não sei, não vi Isso é viagem, não entra nessa, meu bem Isso é viagem, não entra nessa, meu bem Isso é viagem, não entra nessa, meu bem Isso é viagem, não entra nessa Isso é viagem, não entra nessa, meu bem 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 Três segundos Então vai Pode Faz o carinho Pronto Fico olhando aquele surto mudo Tentando descobrir o que se passa Em sua cabeça, sem barulho A boa educação por natureza Não lhe permite uma palavra top Pra ofender seus inimigos Não vou virar uma canção no rádio Que fale de amor ou de tristeza Eu fico olhando aquele mundo surto Pensando em como é atropiada Aquela língua, sem ponemas Se o que mudou, não incomoda ninguém Eu sempre diz, até sempre dó Se o que mudou, não incomoda ninguém Eu sempre diz, até sempre dó Eu sempre diz, até sempre dó Tchau, tchau. Eu fico olhando aquele surto do mundo Tentando descobrir o que se passa Em sua cabeça, sem barulho A boa educação por natureza Não lhe permite uma palavra torpe Pra entender seus inimigos Não vou virar uma canção no rádio Me fale de amor ou de tristeza Eu fico olhando aquele mundo surto Pensando em como é atropiada É aquela língua Sem poner mais Sempre mudou Não incomoda ninguém Aceita de saber sepidão Sempre mudou Não incomoda ninguém Aceita de saber sepidão Sempre mudou Não incomoda ninguém Aceita de saber sepidão Sempre mudou Não incomoda ninguém Aceita de saber sepidão Não incomoda ninguém Aceita de saber sepidão Apesar de saber sepidão Eu sei não Tchau, tchau. Oh, yeah. Tchau, tchau. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. A gente não te esperou de você. Oh, yeah. 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 Vibora. 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 Se inscreva no canal 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 Pensando bem Se inscreva no canal Pensando bem Que maravilha Se inscreva no canal E... 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 Um, dois, um, dois, três, quatro. O detalhe é o filme ruim que cê viu Me agarra no banheiro da festa Acende um cigarro em câmera lenta Emprega bem uma gíria adenta Discorda de mim por prazer Imita a cara do vilão Me atende só de toalha Finge que deixa cair Começa a dançar sem nada Fica mais quente que eu Me dá motivo pra te amar Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo pra te amar Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo Detalhe é o filme ruim que cê viu Me agarra no banheiro da festa Acende um cigarro em câmera lenta Emprega bem uma gíria velha Discorda de mim por prazer Imita a cara do vilão Me atende um cigarro em câmera lenta Me agarra no banheiro da festa 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 Motivo Me dá motivo pra te amar Me dá motivo 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 Me dá I, I, what you would And I, what you would And I, I, what you would And I, what you would And I, what you would You would Música Música Je t'en pousse, elle aime bien tout ce qu'il comprend, on fait, on est fort, on est grave, on est grave, on est grave Nenhum deles é pensado sem considerar seu público pra aprender mais, agradar mais, se falar mais E se houver uma ficção, a extravagância do verídico do que fazem pelos perigos, pelos descer e os prostíbulos Vende mais, agrada mais, se fala mais Música Música De todos os elementos que compõem o frio e forro a graça e dor Música 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 O estilo de som que eu faço é meio inclassificável Mas uma vez eu sonhei que uma mulher muito atraente me falava que eu fazia música gata Música gata eu acho que vem mais da ideia do ao vivo Onde a gente veste calças legging e se maquia todo e dança muito bem e fica extremamente sensual E faz um show de música eletrônica artesanal, então a gente toca tudo com beat eletrônico, sintetizadores e tal E transforma o show numa grande festa Música 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 Essa música é preocupado Música 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 Preocupado, tá complicado Fiquei pertido, não sei bem o que fazer Música Duas, três, quatro, sou teu abusado Mó Beckera, tú, vou só você, você Música Difícil para mim É ter que escolher Música Preocupado 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 Eu fico tenso, bem amolado Ai, que mania chata de buscar prazer Chegando em casa, estou sozinho Te ligo ou vou atrás de alguém pra conhecer Difícil para mim É ter que escolher Tem o que vai enlouquecer Preocupado 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 Desculpa aí, é que sou eu E eu, você já sabe como é Faço e falo tudo sem medir Doendo em quem doer Mesmo que seja em mim Cê é igual, aí tchau, tchau Vai virando um colossal, rebu Relinchar e coice pra deté Sem dar pra só torcer Torcendo o nariz Não dá pra ficar só de lovinho Tem que testar, dá pra coçar Motivo pra tretar é que não falta Mas pra se amar tem muito mais Eu vou botar e vai bombar Aquela hashtag como faz Aquela hashtag Aquela hashtag Se a gente mira um no outro Como faz Desculpa aí É que é você E você eu sei bem Como é Logo pés de bicho Não dá pra ficar só de lovinho Não dá pra ficar só de lovinho Tem que testar, dá pra coçar Não dá pra ficar só de lovinho 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 Eu fico olhando aquele sol do mundo Vendo a não perceber o que se passa Tem só a cabeça Sem barulho A boa educação por natureza Não lhe permite uma palavra Talvez Pra um bom 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 Seus inimigos Não dá pra ficar só de lovinho Talvez Talvez Tanvez Jarum Talvez N Talvez 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 Música Juvent Talvez Talvez TOR philosophical Talvez Al Talvez Téc O que é isso? O que é isso?